Estou descendo aqui com ela, olha a situação. É sempre um complicador mesmo, tem mais tarefas, a gente fica mais preocupado um pouco também. A semana sempre começa, a gente faz uma reunião geral do escritório e constatação já prevista de que as coisas estão cada vez diminuindo mais, o volume de trabalho diminuindo mais e hoje a gente conversou sobre o que eu comentei já no programa que a Argentina não vai mais participar das próximas negociações com o Mercosul. Faz um tempinho que eu não dirijo, mas eu preciso ir comprar umas coisinhas. É muito interessante que eu também não lembro qual foi a última vez que a gente colocou gasolina no carro. Para mim o melhor dia de tomar uma cerveja é quando você pode tomar e quer, mas principalmente a segunda-feira. A segunda-feira é um dia da resenha, da conversa, do pós-futebol, do que aconteceu, da brincadeira, das festas. Nesse momento em que tudo mudou de repente, estamos nos adequando e aprendendo a mudar nosso jeito de viver, de trabalhar, de consumir. Com carinho, com vontade, mas o que é um complicador é, a gente se expõe um pouco mais. O setor automotivo, para o qual a gente presta bastante serviço, está retomando o trabalho, está retomando a fabricação. Eles tinham suspendido os contratos de trabalho, fizeram uma previsão por três meses, mas vão voltar antes. A novidade por aqui hoje é o retorno ao trabalho do primeiro-ministro, Boris Johnson. Um brinde à segunda-feira, dia dos profissionais. A grande dificuldade da publicidade, para nós locutores, é essa. Pautam a interpretação, dão o timbre que querem, mas nunca dá, porque sempre é muito texto. Os economistas, as pessoas do setor ou mesmo do mercado de comércio internacional, vem uma oportunidade de reduzirmos mais ainda, de abrirmos mais ainda a nossa economia para as importações e exportações, porque a Argentina liberou o Mercosul para fazer as negociações sem a participação dela. Há uma grande expectativa quanto aos rumos que ele vai dar à política, principalmente essa de combate ao coronavírus, que tem sido muito criticada ainda. Intervalinho aqui de trabalho, vim tomar um solzinho, vim procurar tomar pelo menos meia horinha de sol. Ontem tirei o atraso, caipirinha, frio branco, tudo que eu tinha direito. E hoje vim recarar com a saquinha da pinga mesmo, amarvada. Minha bancada de trabalho, eu gosto das coisas assim, organizadas, tudo bem feitinho, tudo organizadinho, tá vendo? Olha, morrendo para gravar um texto que pediram 45, primeira vez que eu gravei deu 55, consegui em 50 agora, vamos ver se eu faço essa mágica. Demonstre todo o seu amor e carinho, não deixe de presenteá-la. A principal crítica é a proteção aos trabalhadores que estão na linha de frente, principalmente aos funcionários, ao pessoal do NGS, do Serviço de Saúde. Ai, que eu fiz tanta coisa hoje. Vou contar o segredo da minha tapioca. Qual o segredo da sua tapioca? A gente vai fazer o lançamento de um site, um site sobre bandas de pífano. E aí a gente tá fazendo, eu tô fazendo um roteiro pra live, que aí vai participar historiadores, músicos, pesquisadores. Você bota um queijinho quase desfiado, raladinho na frigideira, antes de colocar a goma, aí ela vai ficar assim, ó, tipo essa crostinha do lado de fora do queijo queimadinho. Antes da aula de teórica que a gente vai ter hoje por alegrias, a gente recebeu um material do guitarrista que toca no estúdio, que é o Alan, e ele fez essas, falou das questões básicas, desse tipo de palo, palo por alegrias. Um trabalho massa, mas eu nunca tinha feito um roteiro de uma live, primeira vez. Na verdade, assim, tô fazendo uma foto danada, fazer aula, tô ablado. Tá rolando um desafio nas redes sociais do Passo do Frevo, do meu próprio grupo de dança, do Frevo em Casa. Frevo é uma dança coletiva, né, tão estranho, e eu tava sem dançar um tempo, mas desci embaixo do prédio e dei uma suada, matei a saudade. Vem aqui a quarenta graus de vassourinha. Vem aqui a quarenta graus de vassourinha.